O milho quebra recorde de preço em meio a plantio lento da primeira safra no Paraná As informações com Henrique Semin Segundo informações que foram divulgadas pelo Departamento de Economia Rural e da Secretaria de Agricultura e de Abastecimento do Paraná o preço do milho colhido na segunda safra deve terminar a semana cotado em 51 reais pela saca de 60 quilos Já o plantio da primeira safra de ciclo 2020-2021 segue lento por conta da seca no estado Os agricultores aguardam a regularidade nas chuvas para dar continuidade aos cultivos